E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, agora o pack de armas Black Red V2, como vocês já estão vendo aí, é uma segunda versão, há algum tempo eu já postei um pack Black Red, né, que são armas vermelhas e pretas, só que eram cromadas, espelhadas, vou postar essa segunda versão aqui, que é diferente e não são tão cromadas espelhadas, mas estão muito bacanas por ser duplas cores aqui, né, em Red, Black, como vocês já estão vendo aí, a faca K-Knife Fecur, com as texturas em HD e a cor vermelha do metal, né, só que elas não são tão refletivas, aquelas espelhadas, então tem várias versões aí para vocês poderem estar escolhendo, você pode estar utilizando, olha essa faca K-Knife aqui, a textura dela, como está boa, Onde está a faca? Olha aqui, o cabo dela, que bacana Temos também, são no total 11 armas, temos também a Sniper, Sniper não, Silenciador, temos aqui a Silenciador, olha só como ela está perfeita, a estrutura em HD, você vê os nomes, as letras, tudo perfeitamente na arma, textura, Está muito show, muito show, estrutura 3D da arma, até os nomes escritos no silenciador, redondinho, perfeito em HD, em alta definição, olha aí por cima dela, que louco, olha só o cabo, perfeito, perfeito, redondinho, você pode estar utilizando o silenciador, Vamos ter também a Desert Eagle, olha só o design da Desert Eagle, tem uma mira laser por cima, ela é quadrada, bem no estilo da silenciador, eu quero mostrar a ponta dela aqui, Olha aí, olha aí, olha o bico dela, quadrada, está muito show, olha só ela, até o gatilho dela já está até puxado, só disparar, Gatilho, mira laser, mira laser, muito show a arma, olha aqui ela, olha só o design dela, que da hora, olha, perfeita em HD, textura, tudo, está muito louca, Vamos ter também a, essa daqui, deixa eu confirmar se é a Chrome Gun, escopeta, é a Chrome Gun, olha só o silenciador dela, que louco, olha a textura, a lanterninha, é a lanterninha ou é laser? Eu acho que é a lanterninha, essa aqui de baixo, lanterna, olha, você vê até o nome escrito ali, olha, MK23 só com um matte, no silenciador, de tão perfeito que está as texturas em HD, Olha só a estrutura 3D, olha aqui a mira do telescópio, a regulagem da mira, olha, tem tudo, 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 tem tudo, a arma tem tudo, Está muito show, muito show, muito show, esse pack de arma está muito louco, olha, aí vamos ter também a escopeta de cano cerrado, aliás, cano cerrado não, de combate, que é essa daqui, olha, Estou confundindo tudo agora, essa daqui é a escopeta de combate, que também está muito louca, olha, o tom vermelhão, com os detalhes em preto, olha o esquema que ele fez ali, olha, por dentro aparecem os detalhes vermelhos, por dentro dos furinhos da arma, Não sei como que ele fez ali, ele deixou vermelho nos furos ali da arma, olha, o gatilho vermelho, vamos ver por cima, olha aí, por cima, tem até um nome escrito aqui, deve ser em rússia essa bexiga, Muito louco Vamos ter também MP5, também HD, não pode faltar, que é a SMG, né, MP5 é a SMG, com a textura também, Muito louca, olha só, todas em HD, olha só o detalhe aqui do telescópio, as letras você enxerga perfeitamente, até o código de barra que tem ali, Leopoldo Mark 4, não sei o que, 1, x3, x1, x4 milímetros, lá, Do outro lado também, as texturas estão muito boas, muito boa mesmo, olha só a arma aqui, olha, muito louca a arma, vamos ver por cima, telescópio, textura da arma, Isso daqui é as balas que estão dentro do pente, olha, o pente do lado de fora e dentro do pente, olha, tem todas as balas brancas aqui, olha, Se ele quisesse, ele poderia até colocar cor aqui dentro dessas balas aqui, olha, ou fazer essa arma funcional, não sei, mas, dentro do pente vermelho tem as balas até dentro da arma, olha, Tá muito louca, olha aí o nome aí, ó, Leopoldo Mark, CQT, e os milímetros aí, vamos ter também, AK-47, também, que não pode faltar, ó, tudo em HD, Aqui também tá muito show, essas texturas em HD, ó, em alta definição, a estrutura da arma também tá muito boa, tem uma marca de um aranha aqui, ó, Spider, Do outro lado dela também tá muito louca, vamos ver assim, ó, cadê a arma, olha aqui, a estrutura 3D, Muito legal aí, né, show de bola, vamos ter também a M4, olha aí a M4 também, ó, muito bacana também, Olha só, em HD, olha só, em HD, toda texturizada também, HD, vários suportes ali, tá muito louca, olha só, olha os detalhes da arma, ó, Olha aqui, ó, a mira, a estrutura da arma tá boa, Muito legal, ó, Muito legal, ó, Vamos ter também a Cutgun, Que é um, que é o Rifle Cutgun, totalmente vermelha, com os detalhes em preto, também com a textura em HD, olha só que legal, parece que a arma até quente, né, de tão vermelha que tá, como se tivesse no fogo, esquentando, muito bacana também, ó, olha aí a mira, a estrutura, os parafusos, Muito show também, e a última arma que é a Sniper, mas deixa eu confirmar se tem, se tem granada, Ah, tem a granada também, ó, quase que eu ia esquecendo, ó, que é a garrafa de Coca-Cola, ó, isso aqui é a granada, ó, que veio junto, ó, como tudo é vermelho, colocado a Coca-Cola também com rótulo vermelho para combinar, ó, a garrafa de Coca-Cola, tá bem legal, né, bem legal mesmo, né, E pra finalizar, a Sniper, aqui, ó, olha o tamanho dessa Sniper, que louco, olha o design, os detalhes em vermelho também, ó, muito show, Deixa eu demonstrar aqui, ó, olha só, olha só como tá bonita, ó, cadê o reflexo, aqui, ó, show de bola, né, o design que ficou, os detalhes vermelho com o preto, tá muito bem detalhada essa Sniper, olha só isso, Texturas em HD, telescópio, tá bacana, vamos ver aqui, ó, telescópio, tudo, ó, arma, estrutura da arma, e a mira, olha só a mira, que louco também, ó, foi editada, ó, tá bem legal, ó, É, eu quero ver ele derrubar, muito show, e é isso aí galera, beleza, então, quem quiser esse pack de arma da hora aí, ó, Red Black V2, só baixar aí no meu blog, beleza, então galera, então, fui!